1, 2, 3, 4 Na Capital FM, a Escolinha da Luzinete Boa tarde, Lulu! Boa tarde, Ivan! Tudo bem? Tudo beleza, Ivan? Desculpa das brincadeiras que a gente a vez fala coisa que não deve, né? Por exemplo? Olha, agora ia passando a esponja na sua cabeça, não é, é uma brincadeira Então a gente faz brincadeira no correr da semana pra poder se alegrar no final, né, Ivan? Pra que que serve o óleo de peroba? Pra passar nos materiais pra ficar brilhoso Fala oi pro Face! Oi, gente boa do Face! Um beijinho pra você! Muito obrigada por estar escutando nós todo dia Porque aqui, olha, é três incomodações ocorrendo um dia Então, né, vocês chamam de fofinho, mas não é bem fofinho, não Aqui são tudo lagartixa Mas que conversa é essa, mulher? É claro! Você se atente, mulher Pelo meu coelhinho de chifre Coelhinho de chifre Tem um monte aqui, né? Não, nós não somos, graças a Deus, Ivan Tem um monte de lobo e pele de cordeiro aqui, né? Ah, lobo tem Lobo e pele de cordeiro tem E um monte de coelhinho com chifre, né? Tem um monte de coelhinho com chifre O Ivan, quem mandar os trupetes no sinular, né? Ganha os ovos premiados E quem não mandar, vai ganhar nada Torpedo! 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 Torpedo por um sinular, né? Por um sinular da rádia E vocês mandam um torpedo com uma piadinha bonitinha pra poder ganhar o ovo Não é piada, só põe uma frase lá Ovão da capital Ah, ovão da capital Quilo e meio, né Ivan? Meio quilo Ah, é meio quilo Eu falei que era um quilo e meio hoje na lotação A turma tava falando que era um ovão grande Eu falei, você sabe quanto que é aquele tomo? Meio quilo É um quilo e meio Mas é um ovão, senhor Hã? Um ovão Aí ele falou, eita Luzinete para presidente Ivan para senador Qual é o teu número? O meu número é 122 Mudou de ontem pra ontem? Ah, já mudou Mudou de partido já? Já, já mudei Tá bom, vamos lá pras perguntas aqui Daiana Lima Olá, gostei muito da Lulu No Sala da Mista É muito legal Diz que é de Marília Opa, obrigada Marília fica em que estado? No estado de São Paulo É? Quem nasce em Marília? São Paulistano Marília É o estado de São Paulo Mas quem nasce na cidade de Marília é? São Mar... É... É... Brasiliano Não é Brasília? Está de Brasília Marília Ah, é Marília São Marilano, Ivan Você trocou a... A pilha do... A parelinha, não? É, eu botei outra pilhinha nova Que estava meia surda Luciane Schrom Tia Luzinete Mandando um abraço aí pro povo de Capanema Um abraço grande pro povo de Capanema Você sabe que quem nasce em Capanema É pro Capanenense, não é Ivan? É o quê? São Capanenense Capanema não tem T Como é que vai? É Capanenense Mas é Capanema Não tem T Tem T, mas é do lado que nasceu lá Rosane Barros Manda um abraço pra nós de Toledo Rosane E Ed Barros Não perdemos nenhuma escolinha Abraço pra vocês E com muita saudade Eita, nós também Tô com muita saudade Um abraço pra nós O Ivan Benedito Benedito esse Ivan Benedito, hein Ivan? Será que ele é parente ou não, Ivan? Tem uns que são mal, Edito E os que são bem, os que são bem, Edito Ele tá falando que é de Anápolis, Goiás Quem nasce em Anápolis? São Napirêncio Anápolis É Anapirêncio Não tem R, mulher Pelo amor de Deus Bom, ele tá perguntando aqui, ó Quem mora em floresta é o quê? São Florestanos Florestanos Isso Adriana Centenaro Tia Luzinete Repita Três tristes tigres comiam trigo no trigal Três trigo no trigal? Fechou, beleza Nem eu vou conseguir Que te destroça aqui, né? Cristiane Martins Tia Luzinete O que é um mandrová? Mandrová é um bicho que tá nas mamoneiras Tem um mandrová listrado E um mandrová do coqueiro Sabe? E mandrová das mandiocas E aí aqueles bichão Tem um listradão E tem outros verdinho Que fica com um cifrinho Tá bom Voando pra morrer Paula e Lini Boa tarde, Ivan e Tia Lu Manda um abraço pra minha amiga Célia Grepaldi Está trabalhando e ouvindo vocês Um abraço grande pra Célia Grepaldi A Célia Grepaldi Grepaldi Grepaldi, mulher É a décima vez que você vai responder isso aqui, tá? É que tem gente que tá entrando na escolinha agora, tal Aí que é outra especulação O que que é um paralelipípedo? O que é um paralelipípedo? Mas eu não já falei, Ivan, que é uma pipa voando no ar, minha Nossa Senhora Então, mas eu já falei isso aí Pois é, é uma pipa voando no ar, eu pego um cordãozinho, amarro a pipa e saio voando, né? É coisa de piazada, Ivan, não é coisa de adulto É só de criança Quem não aprendeu lá no passado, não aprende mais, né? É, se não aprendeu, agora não vai aprender mais, não É a décima vez que falou que o paralelipípedo é uma pipa É, paralelipípedo é um cordãozinho Edson Fernando, boa tarde, Tia Luzinete, Ivan, por gentileza, mandando um abraço para o pessoal da Rodogrão's Transportes Um abraço grande para o Rodogrão dos Proc Você não falou isso? Rodogrão dos Transportes Do Rodogrão do transporte, né, irmão? É É, transporte, vai fazer o que é essa? Tia Luzinete, o que é uma vina? O que é uma vina? O que é uma vina? É uma fonte de água, Ivan Você sabe o que é uma fonte de água? É que desce umas pedrinhas e faz aquela fontinha descer na fina Então chama-se minas Minas Você sabe o que é minas, né? Sim Então, é uma vina de água de fonte que desce para baixo Vina V-I-N-A Vina Vina O que é isso? Uma fonte Uma fonte de água Você bebeu uma água maravilhosa, Ivan Daí você, quando for comer um cachorro quente, você põe uma fonte de água dentro É, é, bebe uma água, isso mesmo Você falou certo Falei? Bota água e bebe um cachorro quente E pensa numa fonte de água, hein? Pensa numa água, hein? Oxe, Marinho Lá no meu pai tem Quantas fontes de água você coloca dentro do cachorro quente? Quando você prepara o cachorro quente? O cachorro quente, a gente bota, é x-salada Tem gente que bota folha de arras, bota tomada Bota, bota aquele, como é o nome? Aquele bicho branco lá, como é seu nome? Bicho branco? É Aquele que compra com piri, assim, como é que é a cebolinha? Não é com tucupiri, não, é... É o quê? Não é mandor dela também, é prejunto Prejunto Põe prejunto no cachorro quente, pra quem quer, né? Bota, bota... Presunto não é branco, não é? Bota xixili Cê sabe o que é que é xixili, né? É, xixi Ah, não Pinica Cê mesmo cansou de fazer ali, ó, pra pôr no cachorro quente? Ah Põe-me verde, põe tudo É parecido com uma vina, né? É, xixi Salsicha 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 Só que na língua dos aí, vocês falam Salsicha De livro, né? É, vai isso Vai isso Vamos lá Vamos lá Ai, ai, ai O que que é um ano bissexto? O que que é um ano bissexto? Um ano bissexto É um ano bissexto É um ano que não vai nada pra frente Você só vai pra trás Aí se chama-se um ano bissexto Tudo que você vai fazer no ano bissexto Você não faz nada que preste Você só faz coisa que só vai pra trás É Por isso que se chama-se um ano bissexto Quantos dias tem um ano bissexto? Quantos dias tem um ano bissexto? Ah, 12 meses, né? Dias, por conta Ah, dias Ah, não sei quantos dias Ah Porque são 12 dias São 5 dias em uma semana Se um ano normal tem 365 dias Quantos dias tem um ano bissexto? Deve ter 400 anos, né? 400 dias Deve ter 400 dias, então O que que é uma tripulação? Tripulação? É Tripulação de galinha, né? De estripa as galinhas Vocês não sabem Estripa as galinhas Pra sair as moelhas Quando o carro pega as galinhas no mato Não fica tão destripada Puxando É triste Quais são as 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 quatro estações do ano? Quatro estações do ano? É Vixe, quatro estações do ano É meio assim Quatro estações do ano Não sei, né? Estralou Estralou Quatro estações do ano Não sabe? Quatro meses, não É Doze meses, né? Quatro estações do ano Na sexta operação tem quatro estações Às vezes Tá bom, tá? Às vezes Quatro estações do ano Às vezes Às vezes a gente se veste assim Meio malacabado Tal Aquela coisa toda O que que significa Demodê? Demodê? É Demodelo Você deixa Essa roupa bonita Para ficar em modelos Entendeu? Fica na moda Às vezes anda Você tem calça zapada E vem Vem se duradinho Numa calça Joga um três por cima Aí você fica todo chique Ó Você não vai responder errado Agora se você responder errado Você vai me matar do coração O que que a gente acha que é isso? Qual é o músculo mais importante Do corpo humano? O músculo mais importante É O músculo que é esse Entendeu, Ivan? Entendi É o músculo é esse aqui Ó Vai me matar do coração mesmo, né? Como é que vão me matar, Ivan? Qual é a pessoa vai aleijar Para não ser o músculo? Qual é o músculo? Você tem o músculo não é esse aqui, Ivan? Tá bom É esse aqui, meu filho Isso aí Isso aqui é a munheca E esse aqui é o músculo O muque É Qual é o maior mamífero do mundo? O maior mamífero do mundo? Não é o cebolinho Não O maior mamífero do mundo É de boi É o peitão do boi Se chama mamífero do mundo É um bolão de carne É isso aí E aí tem também a bola do mundo, né? Você sabe o que é a bola do mundo, né? Porque se é a bola do mundo social, o mundo acaba Então se chama final de mundo Entendeu? É porque é isso aí Você que é o filho do mundo Eu não sou o filho do mundo Lulú para presidente Eu falei tudo certinho Falou tudo certinho Beleza Já que falei Mais perguntas amanhã no Face, né? Mais perguntas amanhã no Face, menino Vocês viram que eu falei tudo certinho Quem falou errado Eu falei aqui de neve É Ah, fofinha picareta Picareta Parou de vender aquelas negocinhas lá, né? Parou? Não Aí, eu tô falando Não vou parar não Se levar hoje Se levar hoje Quando for pra amanhã Eu já trago a vender de volta Tá bom Nasceu picareta E vou morrer picareta Picareta Ê Ô, fofinha Tu sabe com quem que eu aprendi, né? Com quem? Se liga, minha filha Eu tô na escolinha do Ivan Ô, fofinha Fofinha, vamos pro recreio? Vamos pro recreio, negada Pra ver a musquinha do Ciro Ah, com o Mark Lofler e companhia Com o Malhoz que tá aí Deu? There's Trace There's Trace Deu? Tchau, Ivan Picaretão Walk of Life Walk of Life Tchau, Ivan Picaretão Fica com Deus que amanhã eu tô de volta Tchau, venha